Música O dia na Expo Direto Cotrijal foi de visita de autoridades, muitas comitivas estrangeiras e o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, que conversou com o portal AgroLink. Vamos conferir. O ministro do Rio Grande do Sul vai colher uma safra recorde de grãos. A gente conversava muito com produtores e com autoridades que ainda tem muitas dificuldades de escoamento. O que o senhor pensa com isso, em relação a políticas, para facilitar esse escoamento de safra? Esse é um problema do Brasil como um todo. Se o Rio Grande do Sul reclama do que tem, tu imagina nós no centro-oeste, ou no nordeste, ou no Matupibá, onde começa nesse momento, nesses anos agora, uma nova agricultura. Então, nós temos as nossas dificuldades. O nosso país é um país muito grande. Se a gente olhar, nós estamos nesse tipo de agricultura há 40 anos, 45 anos. Fizemos muito. Se a gente olhar para trás, fizemos muito. E também nós devemos considerar que o Brasil, como disse, é um país muito grande. Se nós fôssemos o tamanho que é a França, o tamanho que fosse a Itália, a Alemanha, um país de 30 milhões de hectares, ou 50 milhões de hectares, como são esses países, e nós colocássemos dentro toda a infraestrutura que nós construímos nesses 40, 50 anos, não teria canto que nós não teríamos uma estrada, não teríamos as coisas para comemorar. Então, a gente tem a vantagem de ser um grande país, territorialmente, mas temos a desvantagem de que o dinheiro para fazer tudo isso é muito grande e vai muito tempo para a gente fazer. Então, os produtores conhecem isso, nós temos as nossas dificuldades, nós estamos lá no norte, no Mato Grosso, ainda atolando o caminhão nas estradas, perdendo competitividade, mas é a maneira que nós temos de fazer as coisas e temos que estar trabalhando com isso. Claro, não devemos nos contentar, não devemos nos acomodar, mas é o que nós temos, temos que viver assim nesse momento. Ministro, em meio à turbulência que o Brasil vive, o agro dá para comemorar? 100%. Nós temos uma safra bastante grande, será uma safra agora estimativa dessa semana da Conab de mais de 222 milhões de toneladas, estamos aumentando a nossa previsão de que era 219, vamos escolher uma safra de soja algo como 108, 107 milhões de toneladas, pela primeira vez comemorando a passagem dos 100 milhões. E tudo deu certo esse ano, o crédito veio no momento certo, o governo tomou as atitudes, os produtores investiram, eles têm muita capacidade de fazer as coisas. E aí o terceiro elemento, que é uma coisa que nós não controlamos, que é o tempo, que é o clima, nós temos uma indústria a céu aberto e quando tudo corre bem e nós fizemos a nossa parte, sai uma safra maravilhosa como essa. Então, acho que é um retrato de 2016, 17, a safra, e a gente bater uma fotografia e guardar na parede. Para a gente terminar rapidinho, o que o senhor avaliaria como o maior desafio do setor da agricultura hoje no país, no Rio Grande do Sul, em termos de governo, falando de políticas? Olha, o governo tem as suas dificuldades, nós estamos montando um novo plano safra que vem pela frente, pretendemos no mínimo repetir o que nós tínhamos no plano de safra anterior. Eu sempre falo ao meu pessoal que isso é uma coisa como se fosse uma casa, o governo é como se fosse uma casa onde o pai se aperta, onde não há dinheiro para todos os filhos e para todas as coisas. E aí não adianta um filho ficar gritando mais que o outro, eu quero, desejo, eu preciso, porque na verdade todos nós temos que conviver e viver com aquilo que nós temos, o que o nosso pai pode dar, o que a nossa nação pode dar. Então, dentro desses limites, a gente tem que fazer uma boa gestão. E o Ministério da Agricultura está montando um plano safra, adequado com os recursos que é possível ter nesse momento, mas tenho certeza e posso afiançar que não faltarão recursos para as atividades que nós queremos fazer. Obrigada, ministro.